Oiê, eu sou a Maju, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um vlog E gente, hoje são, nossa, são exatamente 5 horas da manhã 5 horas da manhã e eu estou atrasada Porque eu tinha que sair 5h20 Então eu tinha que estar acordado um pouco mais cedo Mas assim, gente, não teve como Não teve como, não era pra eu estar gravada a introdução desse vídeo ontem também, porque Vocês sabem que eu não gosto de gravar introdução de vídeo de manhã, porque eu estou com essa cara Mas é sobre isso, tá tudo bem Hoje nós vamos pro hospital, igual vocês viram no título Não sei como vai ser, mas vou tentar mostrar o máximo que der pra vocês Porque lá não dá pra gente gravar muita coisa Mas acredito que vai dar tudo certo Tô fazendo uma maquiagenzinha, já roubei minha bolsa ontem O último vídeo que saiu aqui no canal foi um vídeo É, do tudo que eu levo pro estágio hospitalar Então tudo lá tem Pelos materiais, tudo que eu tô levando Então eu deixo sempre arrumado no dia anterior Tá até minha mochila aqui E minha roupa, se eu disser Agora eu vou correr Pra me arrumar Depois eu continuo gravando mais pra vocês Estou passando agora Um corretivinho Pra vestir essa olheira Gente, que no domingo normalmente Por mais que eu tenha dormido mais Eu acordo bem Bem cansadinha pra segunda-feira Mas Sobre isso tá tudo bem Ontem eu já Tirei meu brinco, meu colar, pulseira Eu tirei tudo ontem Questão de aliança, né? Mas aí eu tiro lá no hospital Porque a gente não pode usar E o hospital é muito longe da minha casa, gente Muito longe Quando eu aceitei fazer o estágio à tarde Agora A gente ia fazer ele à tarde Então A gente falou que tava Ok Só que aí acabou que a gente não conseguiu mais fazer à tarde Porque tem outra turma que vai fazer à tarde E a gente teve que fazer de manhã Só que assim O hospital é tão longe Assim, não vou reclamar Porque se eu fosse fazer na época certa Esse estágio, né? Que seria no meu No próximo semestre, né? A gente tá em junho agora No final de junho Amanhã é meu aniversário, inclusive Também seria de manhã Então não vou reclamar Mas Eu já estava animada Que eu ia fazer à tarde Porque eu ia ter que acordar cedo Pra ir pra esse lugar Que é muito longe Mas, né? Fazer o que, gente? Vamos ter que ir de manhã Então É isso Hoje é segunda-feira E nós vamos até quinta Então hoje ainda é o primeiro dia Então vamos de hoje até quinta O único problema pra mim, gente É o cor da ceda Eu sempre estudei de manhã Mas eu nunca gostei de acordar cedo Porque... Ai, gente, muito ruim Quem gosta de acordar cedo? Tipo, quem gosta? Não tem como gostar Parece que eu corto a minha noite Pela metade Não é legal Tipo, quem gosta de acordar cedo? Bom, gente, estou pronta Agora estou até conseguindo falar melhor Porque Minha garganta está ruim Ainda, já faz umas duas semanas Então, quando eu acordo Tipo, dói muito falar Parece que está tudo repuxando aqui, sabe Mas agora, já estou pronta Tomei meu café, que é meu soltode Como sempre, ainda mais esta hora Escoveu o dente Agora eu estou só passando o óleo no meu cabelo Esse óleo é muito bom, gente Ele é de... Na verdade, é um sérum siliconado de caviar Ele é muito bom, é dessa marca fashion Sei lá Mas ele é muito bom E é muito cheiroso Ela sempre passa um pompizinho de um lado E um pompizinho do outro Não sei porquê, né Porque quando chegar lá no hospital É prender, coque Máscara, não dá nem para reconhecer quem a gente é Bom dia, seguimores A pobre rotina da estagiária Tendo que comer um milhão Em um ponto de ônibus Quanto a prova não chega Vamos nos trocar Como já quero Já leco Bom dia 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 Bom dia